Como foi o trabalho de atendimento da polícia a esses dois roubos? Então, a gente foi solicitado por volta das 7 horas da manhã a deslocar ali no centro da cidade, onde uma mulher relatou que havia sido roubada. A equipe chegou no local e ela relatou que ela estava indo a pé até o ponto de ônibus, onde ela pegaria o circular para ir até a Cruzeiro do Oeste, onde ela trabalha. Quando chegou um indivíduo e começou a ameaçá-la, pedindo para que ela entregasse a sua mochila. Então, ela entregou a mochila e o rapaz seguiu o sentido rumo ignorado. Ela passou as características do rapaz, a equipe realizou o patrulhamento e durante o patrulhamento, na tentativa de encontrá-lo, a equipe foi abordada e interpelada por uma outra mulher, que relatou também ter o seu celular roubado. E pelas características que essa segunda vítima relatou, a princípio foi o mesmo autor do roubo. A equipe prosseguiu com o patrulhamento, no intuito de encontrá-lo, de encontrar esse autor, porém, não conseguiu êxito.